E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Shadow Fight 2 Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? Vamos seguir de onde a gente parou no último vídeo, né? Eu deixei melhorando, né? Melhorei lá os itens, está tudo nível 3, se não me engano Aqui está no médio e aqui também Não, e aqui está no difícil Eu consegui também uma conquista, que foi ali no Morro de Sobrevivência Onde eu completei a sobrevivência deste ato Então está aí, superar a sobrevivência em ato 2 Tá aí, ato 2 aqui no intervalo, né? Aqui nas armas, se não me engano, está tudo aprimorado no nível 3, não é isso? Deixa eu ver aqui Exatamente A gente aprimorou no último vídeo Né? Aprimorar 4 Aprimorar 4 Aprimorar 4 4 E 4 Então, bora Estamos bem, dá para melhorar mais uma vez ali Vamos ver se dá para passar, né? Hoje, talvez, a gente consiga enfrentar o Eremita, hein? Vamos aqui no torneio No insano Bora, né? Se puder, deixar o like, galera O like ajuda demais, beleza? Vamos lá, com calma Com graciosidade, né? Vamos ver Gato infernal Nível insano é complicado Calma, rapaz Calma, rapaz Calma Ué Toda hora, agora? Pegou Boa Ferrou Tem o poder, ele Boa Viramos o jogo De virada Mas Ele tem o poder Se ele acertar o poder Eu fico com um pouquinho de vida só Boa Calma Tomou E tomou Fala dele Já já eu volto Estou de volta, galera Bom, continua no insano E aqui também, né? Vamos aqui Insano Terminar Tentar terminar O torneio Profeta Eu lembro que No vídeo passado Nós Clicamos lá no Desafio E vimos a regra, né? A regra é bem chata Então provavelmente Eu não vou jogar no insano lá, não Mas vamos concentrar aqui Primeiro, né? Nossa Ficou bonito esse, hein? Sai 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 Jogamos bem Só que Não está nada ganho não Porque No insano Qualquer deslize Dá problema, né? Calma Boa 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 Ferrou, mano Sai fora Sai fora Ah, não Calma, calma Foi quase, hein Já já eu volto Bom, tá aí, galera Então, completamos o torneio E o desafio Tá no insano Vou tirar porque, mano Difícil E olha a regra A gente leu no vídeo passado, né Sua visão escurece com o tempo Você e seu inimigo recuperam energia A cada golpe bem sucedido Eu não vou ver direito E ainda é o rei do bastão Agora ferrou, né Legal, né Vou tentar umas duas vezes, galera Se não der Se eu ver que não vai dar Aí tem que melhorar as armas lá Pro nível máximo Nossa Não sei nem o que tá acontecendo Calma Calma, cara Não sei nem o que tá acontecendo Ó, restaurei uma vidinha Nossa Nossa Mas que regra é essa Uh, ferrou, ferrou Acertei Tô indo no chute aqui Porque Recua, recua Nossa Desviei Não sei como Mas aqui eu já perdi muita vida, né Acertei Acertei Dois Boa Segue Um, dois Por baixo Meu Deus Tá quase morto Tá É que ele tem poder também E vocês viram que eu desviei do poder Sem querer, né Eu não vi foi nada Eu vou pra cima Porque eu tô vendo Aproveitar que eu tô vendo Alguma coisa A verdade é essa Chuta pra baixo Pra não ter muito erro, né Vai pro baixo Pra não ter muito erro Tomou Poder Pegou Pegou o poder Calma, cara Chuta É que eu não posso tomar dano dele Porque restaura a vida, né Tá Calma Não tem nada ganho aqui não Porque Olha, ele me acertou Se ele me acertar uma sequência Ele vai restaurar um monte de vida Ele acertou, mano Nossa Acertou o poder Vai poder Eu fiquei chutando Eu fiquei chutando Pra baixo toda hora Fala dele Né Conquista desbloqueada Mentor Bom Todos temiam Minha magia Mas existem forças Muito mais poderosas Aqui Forças sinistras Que não compreendemos Forças a serem temidas Bora Né Concentrar Porque É tipo Sobrevivência Então Se eu levar muito dano Num round Aí Já desisto Praticamente Perdeu a arma Já Tô louco Ih Não vai pegar não Pegou Achei que o segundo Não ia pegar não Tá Tomamos Pouquíssimo dano E Vamos restaurar Um pouquinho de vida Então Acredito que Deu tudo certo Né Vamos lá Búfalo Tomara que o jogo Não trave também Às vezes o jogo trava Na cutscene Assim Aí é triste Calma cara Você está apressado Demais Boa Problema é que No final A gente enfrenta Ali o Eremita E ele vai estar Bruto Vai estar Com os poderes Lá Poder de choque Maluco Beleza Louva a Deus Vamos ver Por enquanto Por enquanto A gente está indo bem Nossa Calma Boa Chuta Chuta É É que eu levei um dano ali Dá para evitar Mas enfim Estamos com o poder Carregado Vamos tentar Usar o poder Já nesse aqui Tigre A nossa arma A nossa arma está boa Eu me acostumei bem É que a gente passa Todo um ato Com uma arma só Então Dá para acostumar Dá para ficar bem acostumado Com a arma Boa Ainda bem que pegou Perfect Tá Faltam dois Não adianta nada Chegar aqui Bem E tomar um montão De dano Então Vamos com calma Aqui Com calma Calma garça Calma garça Levanta garça Levanta garça Não Calma Nossa Ainda bem que Desviamos Pegou um Um só É agora Não pode deixar Ele fazer o poder Maluco Não pode Se não Dá ruim Calma garoto Calma Um Um Dois E ele tem Encantamento Também Eu esqueço Um Dois Boa Boa Calma 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 Acontece Desce daí Ó Golpe Golpe Maneiro E aí está E está Concluído 35 mil 35 mil Tá bom Vamos dar ok Ah garoto Conseguimos Com três melhorias Em cada um dos itens Melhorei mais Muito mais Por causa Das regras Também do desafio Não pense que o titão Possui poderes de fácil compreensão Ele pode mudar os pensamentos De alguém Ele pode mudar os pensamentos De alguém Os sentimentos E as memórias Meu Deus Como você luta Contra isso O que fizeram aqui Aí Bruto Nada mal Você alcançou O nível 40 Vamos lá Ver os itens Será que dá pra comprar? Porque eu juntei uma grana aí Vamos lá Primeiro vamos vir aqui Né Com calma Aqui né Aqui não tem nem o que falar Não meu amigo É quebra bloqueio Esse é bom tá Tem nem o que falar Quebra bloqueio Né Vamos lá Agora nós podemos Comprar Arma nova Que no caso é essa Correto? Ó Estamos usando essa A gente vai comprar Essa aqui Perfeito? É isso Estamos no nível 40 Gládio Farpado A gente compra Eu vou pedir o reembolso Já já eu volto aí Tá aí galera Reembolso Ok Eu espero É Tá Agora Pra cá Vamos ver Coraça da alvorada É o que a gente tem que comprar Correto? Exato 40 Vamos comprar Vou pedir o reembolso Tá aí galera Reembolso Ok Aqui Elmo do guardião É ele mesmo Né É ele Compra Reembolso Tá aí galera Reembolso Ok Beleza É Aqui Temos pro nível 40 Né 40 É Foices De arremesso Vou pedir o reembolso Tá aí galera Reembolso Ok E por fim Aqui é melhorar Não é Porque esse aqui é o do 40 Que é por cristal Então vamos melhorar A onda de força A gente melhora Dá pra melhorar? Dá né Dá E aprimora Tá aí Beleza Vou esperar aqui então Os 5 Minutinhos Já já eu volto Tô de volta galera Então ó Os itens foram todos aprimorados Deixa eu ver se estão equipados Né Ainda não né Então equipa aqui Aqui Equipa Aqui também Pronto E aqui Também Essa arma é maneira Bem parecida Com a que a gente já jogou com ela E eu curti o ataque Na época né Vamos ver se eu lembro Como é que usa Né Vamos começar esse ato 3 Aqui no intervalo Vamos ver Com calma Bom seguinte Aqui no desafio Tá no fácil Aqui também tá fácil O sobrevivência Dá até 84 mil E o duelo Também Parecido Né É Bom se tá no fácil A gente coloca aqui Vamos pro difícil né Vai depender da regra Vamos ver que regra que é Você não pode bloquear Os ataques inimigos Sá Então meu amigo Pode deixar no fácil Tá de brincadeira comigo Tá de brincadeira comigo né Covardia dessa aí Não tem nem muito o que falar Né Vamos lá Não pode bloquear É brincadeira Deixa no fácil Vamos no fácil mesmo Até porque eu tenho que lembrar Um pouquinho dessa arma Eu acho que eu usava muito O golpe duplo dela A gente já usou um arma parecida Esse aqui ó Exatamente Esse golpe eu usava muito Um Dois Curti muito esse golpe dela Temos esse pra baixo Temos esse pra cima Tá Vou ver o ataque pra frente dela também O ataque bruto Vamos ver Quer ver ó É assim É parecido com o da outra mesmo Tá aí Bom Já já eu volto Bom galera Aqui foi pro médio né E aqui tá no fácil ainda É Vamos ver que regra que tá aqui Dependendo Tá Aqui é a regra de nível Então eu tiro Vamos no difícil E bora Vamos nessa Vamos ver Tá dando pra passar bem rápido né É São poucos Poucas Fases aí né No torneio E no desafio Então Tá top O bom também é que A gente passa um bom tempo Com a mesma arma Então dá pra acostumar bem com ela Certo Dá pra acostumar bem com a arma Esse é o ataque pra trás E o pra frente é esse Beleza Apertei errado Calma E eu começar isso aí agora Tá de brincadeira Tá de brincadeira Sai fora Achei que ele ia levantar mais rápido Beleza Um Dois Boa Só golpe No final eu fiz um monte de golpe Diferente um do outro né Vamos lá Calma É De novo achei que ele ia levantar rápido Nossa Quase hein Já já eu volto hein Bom galera Aqui Nas regras aqui né No desafio né Foi pro insano O torneio tá no difícil Deixa eu ver só que regra que é né Seu inimigo sofre dano apenas na área marcada Então meu amigo aqui Eu não vou no insano de jeito nenhum Vamos aqui no difícil primeiro Vamos lá Certo Pongista Pongista Enfim É Essa arma dele é maneira A arma dele é top Beleza Só que você já perdeu ela né Boa Top Top Né Vamos lá Round 2 Ó Achei que ele ia cair Depois daquele chute Tá aí a foice Usei pela primeira vez a foice Vamos lá Vamos seguir Bom galera Aqui foi pro insano Dá pra tentar né Vamos tentar aí Não sei se vai dar pra ganhar Mas dá pra tentar Flagelo Beleza Vamos lá Insano é bruto hein O louco Que isso Calma aí Flagelo Tá nervoso Boa Beleza 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 Por enquanto Suave Só que ele deve ter o poder agora né Nossa Não Pegou O louco Desviei aqui Atacando Tá ligado Pega Ah não pegou Eu vou tentar usar o ataque principal não Porque Se não vai dar ruim Não Ferro Ferrou 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 Tá de brincadeira Pega Pega Vou tentar usar o ataque principal de novo Deu ruim Um, dois Já já eu volto Bom galera, o torneio continua no insano O desafio também, vamos no torneio Que no insano dá pra tentar, né Vamos lá, vou depender do oponente Tudo mais Dá pra vencer aí Vamos ver Beleza Calma Quase que eu dei uma sequência bruta Não parava de atacar, tá ligado Boa Cheguei no agressivo ali, ó Realmente teve uma parte no início ali Que eu fui fazendo Um monte de golpe diferente um do outro e E ele não conseguiu nem defender Beleza Beleza Já já eu volto Tô de volta galera Foi pro impossível aqui o torneio E aqui tá no insano Se eu tirar aqui vai pro médio E aqui no difícil Aqui tem a regra lá, né Enfim Já já eu volto Bom, vamos lá, já vi alguns vídeos É, vamos ver Seu inimigo que sofre dano, né Sim Apenas na área marcada Vamos aqui no médio Mesmo assim deve ter dificuldade, tá Manguaça Porque Deve ser difícil levar ele Pra área Né Aproveita que ele tá na área E vamos tentar levar ele E causar um dano nele Pegou, boa Cadê a área? Sumiu Vem cá, vem cá, vem Vem cá, vem Vem cá Fazendo igual que o Chamonix Cachorro, tá ligado Calma, cara E E E E E ok, ele tá causando dano em mim Em vez de eu causar dele Vamo pra cima dele E não vamo ligar pra área não, galera A verdade é essa Vou jogar do jeito que eu sei jogar Onde ele tiver E se a área tiver lá, beleza Se não tiver Né Mas é assim, velho Melhor do que eu perder Tô mandando dele Esperando ele entrar na área Perdi a arma Tá aí Acho que eu vou jogar sim Nessa regra Não vou nem ver a área Vou ficar, tá ligado Vou jogar igual eu sei E se ele tiver na área Beleza Se não tiver Enfim Acontece E Sai Calma Um Dois Aê Brincadeira Essa arma dele é chata Tem Olha lá Boa Tá Calma Sabia que ele tinha o poder Sabia que ele tinha o poder Vamos ver Vamos ver A regra Vença golpeando mais que seu inimigo Que está invisível Olha só, hein Que coisa legal, hein Pelo amor Eu não vou ver Mano Eu vou deixar no bad E vambora Vença golpeando mais que seu inimigo Que está invisível Vou ter que adivinhar E, né Isso Bora Já começa, ó Cadê ele? Não sei onde é que ele está Acertei Acertei Eita Acertei 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 São dois rounds Pra que dois rounds? Deixa um só, né Me ajuda aí, né Sem querer Ele caiu Boa Acertei três Não acredito que ele chegou perto tão rápido assim Que isso? Ah, que mentira, velho Empatei Virei Foge Foge Boa Ganhamba de virada Né Vamos lá Vamos seguir Bom, galera O desafio aqui foi pro insano Deixa eu ver que regra Você deve lutar sem elma e armadura Enfim, né Vamos aqui Torneio Bora É Eu vou Só mais esse, galera Já estou aqui há 44 minutos Beleza Passamos muitas fases, né Passamos muito Então, no próximo vídeo Se eu conseguir Manter O bom desempenho aí, né Se pá Dá até pra enfrentar O próximo chefe Que é o açougueiro, né Que isso, cara Tá nervoso? O Naruto tá nervoso, galera Calma, Naruto Não, não Vamos parar com isso aí Calma, rapaz Ferrou Ui Ah Aí não Pega Pegou Boa Era com chute Nossa Quase que deu Um, tá Ó a minha vida Mano Pegou, hein Pegou também Bom, isso aqui não é bom pra mim não, né É Fiquei numa situação Complicada ali Vamos lá Calma Difícil, Naruto, hein Tá no difícil, não tá, não? Não tá no difícil? Por que você tá dificultando assim, Naruto? Tá maluco? Não Para com isso aí, ui Não, não Sai fora Sai Tá no difícil? Por que você tá Sendo tão complicado assim? Não tá nem no insano, cara Vamos parar com essa ideia Sua aí Aí Não entendeu não, hein Né Enfim, então É isso aí, galera Próximo vídeo, então A gente tenta Deixa eu ver quantos que faltam ali Mas eu acho que não falta muito não, hein Acho que dá pra fazer no próximo vídeo Né É Vencer ali o torneio E o desafio, ó Faltam quatro No torneio E quatro também no desafio Dá pra fazer, né Vence quatro aqui Vence quatro Tem que evoluir os itens também Vamos ver se vai dar pra evoluir, né E Inclusive eu já vou evoluir agora Né A gente já tem que evoluir mesmo Então Já vou evoluir agora Todos eles Uma vez Se der pra evoluir, né Acho que Acho que a moeda vai dar assim Vamos ver Coloco cinquenta mil pra evoluir Tirar essa notificação daqui Chatona Sai fora E vamos lá Ó Aqui Já vou aprimorar, né Aprimora Que aí no próximo vídeo Já vai tá Aprimorado E A gente aprimora Talvez mais uma vez Se precisar Se precisar, né Aprimora aqui Aqui Também Aqui Também E aqui Também aprimora Beleza Então é isso Vou farmar um pouco também Certo Sem gravar, né No modo sobrevivência E a gente continua no próximo vídeo Beleza Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo